Tudo que ela vê, ela quer pôr na boca. Eu tenho que ficar de olho, gente. Ela tá comendo alguma coisa. É tudo, gente. Tudo. E eu varro o chão, eu olho, eu fiscalizo. Mas ela sempre acha alguma coisa. É a que mais faz isso. Os outros fazem, mas é muito pouco. Eu vou lá pra ver o que é aquela tela na boca. Toda hora eu acho, gente. Toda hora. Ela vai largar. Porque quando eu chego perto, ela larga. Ainda bem que não é nada grave. Pituca! Você tá com o treino na boca, Pituca? Me dá. Olha lá, ela corre. Pituca! Não pode, fia. Pôr as coisas de boa aqui. Faz uma... Ai, Jesus. Pituca, dá, fia. Dá. Vocês já viram as minhas lutas com ela. Ela põe tudo na boca. Pituca! Ai, meu Deus. O problema é que os outros pulam. Vocês estão vendo, gente. Come essa família danada. Pituca! Ah, consegui tirar. Aqui, é um araminho. Menos mal. É toda hora, gente. Eu tenho que ficar de olho nela. Ela ama. Pôr as coisas na boca. Já dá nada. Não pode pôr as coisas na boca, fia. Não pode. Faz dó dó em barriga. É sua? Uai. E pra tirar, vocês viram, né? É uma luta. Porque aí vem todo mundo. Isso quando eles não correm. Aí eu tenho que correr atrás. São muitas emoções, gente. Ai, deixa eu tratar deles. Tratar, limpar, lavar. Tá na hora. Até mais, gente.